O desafio de cuidar da vida, fortalecer a fertilidade do solo, conectar a produção com o mercado, faz parte do trabalho da Emater há 61 anos. E aqui na Expo Direto, a Emater renova sua parceria com a Cotrijal e mostra em 14 espaços temáticos como produzir alimentos em sintonia com a natureza. Aqui na parcela de conservação de solos, a Emater literalmente faz chover e mostra o que acontece na lavoura quando a água encontra duas situações diferentes. Aqui o solo protegido por uma camada espessa de palha e aqui é o lado onde a quantidade de palha é menor que o recomendado. João, qual é a consequência aqui nessas duas situações? Bom, aqui nós temos um simulador de chuva gentilmente no cedido pela Embrapa, onde nós temos uma vazão de chuva de 13 milímetros por minuto. e onde nós temos duas situações de lavoura bem distintas. Uma que é o normal, com plantio direto, com morro abaixo e morro acima de linha de plantio e com pouca palha de cobertura, ou seja, em torno de 5 a 6 toneladas de palha por hectare. E o outro sistema que seria o ideal com 12 toneladas de palha por hectare, com sistema de plantio em nível, cortando a declividade do solo para segurar mais água. O resultado disso aí nós podemos observar aqui na saída da água, onde nós podemos notar onde é a situação ideal, uma água mais limpa, ou seja, com menos solo sendo carregado, e o sistema onde usualmente é feito hoje em dia e que não é o ideal, que ainda está muito carregamento de partículas sólidas, muito solo, carregando matéria orgânica, nutrientes e defensivos que podem contaminar o córrego. Nesse espaço temático a Emater está mostrando as florestas comerciais. E as florestas não têm somente essa função de dar sombra, de frescor ou até mesmo de equilíbrio na propriedade. É muito mais que isso. Quase todo produtor tem em sua propriedade uma floresta plantada ou um mato nativo, mas de uma certa forma ele pode manejar essa floresta e ter um ganho, não é mesmo, Evandro? Certamente, porque a floresta faz parte da vida das pessoas e fundamentalmente ela tem essa potencialidade no aspecto de dar uma condição ambiental a todas as espécies, tanto que ela passa por ser abrigo de diversas espécies. A floresta tem essa condição também de amparar e transformar o ambiente em um grande cenário da biodiversidade, justamente por várias outras espécies de sub-bosques necessitarem desse ambiente para sobreviver, tanto espécies vegetais quanto animais, vários organismos vivos, e fundamentalmente a parte econômica, já que o próprio Rio Grande do Sul passou o Brasil por um ciclo madeireiro muito importante. E na tradução dos dias atuais também faz parte da produção econômica das propriedades rurais, como instrumento e apoio das construções rurais que o produtor precisa para as suas tarefas no dia a dia, mas também como um artifício econômico de fornecimento de renda para a propriedade rural. Uma renda que pode ser traduzida tanto quanto produtos madeireiros, na produção de toras, na produção de madeira serrada e principalmente na produção energética, através da comercialização de lenha, de carvão. E tem as espécies não madeireiras, que são as espécies como erva mate, por exemplo, que tem um grande potencial na produção econômica das propriedades rurais, e além disso é árvore símbolo do Rio Grande do Sul e matéria-prima da bebida símbolo dos gaúchos do chimarrão. Tá certo. Aqui nós podemos ver com plantações tradicionais como eucalipto ou acássia, uma integração com a pecuária, também fazendo cultivo de pastagens entre as linhas. Isso é perfeitamente viável? É evidente que sim, até porque esse cenário onde você consegue colocar três componentes produtivos numa mesma área, num mesmo local, também chamada de sistemas integrados de produção, é uma tendência futura muito grande do desenvolvimento da agricultura como um todo. Principalmente porque nós estamos hoje regrados por uma legislação ambiental, pelo um código florestal que está presente e vigente, e por um cadastro ambiental rural que também nos condiciona a uma agricultura que busque esses valores de uma melhor sustentabilidade. E a integração dos fatores produtivos, como sistemas agroflorestais, como nós temos, por exemplo, o sistema agroflorestal de erva mate camona 4, aqui no Parque da Expo Direto, como demonstração, e também os sistemas integrados ILPF, Integração Lavoura Pecuária Floresta, utilizando o pasto, utilizando a árvore e o boi, nós conseguimos colocar esses três componentes no mesmo espaço, no mesmo momento, tornando essa integração, além de ser uma integração saudável aos animais, às árvores, à pasto, à conservação do solo, é também uma forma de rentabilidade econômica. E no final desse ciclo, que é um ciclo desenhado aqui no nosso exemplo, para 25 anos, no final desse ciclo estará sobrando para o produtor rural as árvores últimas que ele vai abater, que é onde está a concentração de maior valor econômico agregado. E dentro desse espaço, nesse sentido, nós estamos proporcionando com a apresentação do desdobro das toras, produzindo madeira serrada, uma agregação de valor. Porque na cultura florestal, o produtor estava presente até a produção da árvore. Posteriormente a isso, a indústria de fora, a serraria, vinha à propriedade do produtor, abatia a árvore e levava todo esse material para industrializar. Sobrava para o produtor 50% da madeira, que o restante era o custo de serragem. Agora, nessa inversão de conceito, nós estamos trazendo a indústria madeira através de uma serraria móvel para dentro da propriedade e esse valor vai permanecer na propriedade. Ou seja, o produtor passará também a fazer o pós-porteira dentro da porteira, industrializando a matéria-prima e conseguindo com isso um maior valor agregado no seu produto produzido, no caso, o produto florestal. E para o público urbano que tem interesse em formar uma mini floresta, como essa aqui que a gente está vendo, a Imater está mostrando uma técnica milenar oriental, o bonsai. Então, qualquer pessoa pode trabalhar uma planta dessa, tornar ela pequenininha, fazer uma mini floresta? Sim, com certeza. A arte bonsai surgiu justamente com essa intenção, a intenção de aproximar o homem da natureza, trazer a natureza mais para perto da pessoa, do ser humano. E aí foi onde o pessoal, logicamente, os chineses lá, os orientais, posteriormente os japoneses, tiveram a ideia, então, de trazer as árvores e colocar em vasos, em potes. A própria tradução da palavra bonsai quer dizer bom, plantado, sai, bandeja. Então, é uma árvore plantada numa bandeja, onde consegue ter uma aproximação do homem com a natureza. Ele consegue trazer a natureza mais para perto do convívio das pessoas. Bom, e a técnica é ir moldando ela devagarinho, é isso? É, na verdade, bonsai é um conjunto de técnicas. Envolve um pouquinho de agronomia, um pouquinho de jardinagem, uma boa parcela de arte, né? A pessoa tem que ter uma noção do que ela quer para a árvore. Mas aí, com cuidado, a gente tem a poda de raiz, a poda aérea, a técnicas de modelagem, como vocês estão vendo aqui, que é feita com arames, com fios de cobre, né? Outras técnicas de ancoragem, também, onde se ancora a planta no vaso, para dar o formato. A ideia é que a planta continue sempre pequena, mas com o aspecto de uma árvore já idosa, uma árvore grande, uma árvore frondosa, que a gente pode observar comumente na natureza. Uma técnica agronômica, por exemplo, de adubação ou irrigação, não é igual numa árvore adulta, normal, com bonsai? Não, não é igual. Tem que ter alguns cuidados. Principalmente a rega é um dos cuidados que tem que ser bem observado, porque a gente pode perceber que ela está em um ambiente restrito, em um recipiente restrito aqui. E, ao mesmo passo, que esse substrato que a gente usa tem que ser bem drenado, não pode faltar umidade. Então, tem que ter um cuidado especial com a questão da irrigação. Já a adubação, a gente tem que ter cuidado, principalmente não no tipo de adubação, mas na dosagem. Dado a restrição das raízes, enfim, tem que ter um cuidado para não errar na dose, vamos dizer assim, da adubação. Pode intoxicar a planta. E, no mais, os cuidados são bem parecidos. Lógico, guardando as proporções, mas é bem parecido do que uma árvore normal. Um dos focos do horto de plantas bioativas da Ematerna Expo Direto é a utilização do guaco. Teresinha, quais as formas de uso dessa planta que estão sendo incentivadas aqui? O guaco, ele está sendo trabalhado este ano com as formas de utilização, como chá, como tintura, como decocção, como xarope e como bala. O guaco também, ele é uma planta que está dentro da lista do RENISUS, que é a Relação Nacional de Plantas Medicinais e Medicamentos Fitoterápicos, que é também uma das abordagens aqui do horto, que é a implantação da política pública de fitoterápicos nos sistemas únicos de saúde da nossa região. E quais são as características, os benefícios do guaco? O guaco, ele tem propriedades, o princípio ativo dele, principal, é a presença da cumarina. A cumarina, ele tem ação broncodilatadora e expectorante, principalmente ação para os brônquios, para o sistema respiratório, antitucígena, antiedêmica, com uso popular para dores reumáticas, e principalmente como broncodilatadora e expectorante.